E aí Ah sim, somos maus e invisíveis, ninguém pode nos ver graças a minha genialidade Hum, desculpa Ah, meu dirigível Uhum, beleza Ah, o meu dirigível, o dirigível do Bluster, que tem o meu nome, uh, Bluster Deixa eu ver mais uma, por favor, beleza, demorou Uh, tá, Rob, se gabe o quanto quiser, você pode ter misturado a tinta, mas a ideia foi minha Uh, olha Desculpa Uh, olha, mais água Traga pra cima Uh, deixa eu ver mais uma, por favor, rapidinho Aquela do meio ali parece que tá grande A do meio Depois do... Manda ver, zangadinho O seu aparelho não vai achar onde a água está indo Por isso você está olhando na direção errada Beleza, dá, dá sim Manda ver, zangadinho O seu aparelho não vai achar pra onde a água está indo Porque você está olhando na direção errada Nã, 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 nã próprio parque aquático da Blasterlândia. Também com meu nome. Ah, eu sou tão mau. Tá. E aí eu vou usar a própria água deles para transformar o jardim deles no meu... próprio parque aquático da Blasterlândia. Também... próprio parque aquático da Blasterlândia. Também com o meu nome. Ah, eu sou tão mau. Parque aquático da Blasterlândia. Também com o meu nome. Eu sou tão mau. Tá. Aham. É, eu peguei em cima. Eles estão regando de novo. Coloque o raio evaporador no máximo. Você tem que aprender que ser mau significa ser... OUSADO! Hã? Eles estão regando de novo. Coloque o raio evaporador no máximo. Essa é corpo. Bele, bele, bele. Coloque o raio evaporador no máximo. Você tem que aprender que ser mau significa ser... OUSADO! Ha, ha! Coloque o raio evaporador no máximo. Coloque o raio evaporador no máximo. Deixa eu ver mais uma, por favor. Outra coisa que você precisa aprender é que ser mau significa... Porra, não ter... Outra coisa que você precisa aprender é que ser mau significa que... Porra, não ter... Outra coisa que você precisa aprender é que ser mau significa não ter essa de... Já chega! Outra coisa que você precisa aprender é que ser mau significa que... Não ter essa de... Já chega! Uh! Já chega! Hum! 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 O'Blaster Marvel! É meu! Hum! Hum! O'Blaster Marvel! Ah, deixa eu tentar gravar essas duas primeiras. Por que estamos parando? Parar está na minha agenda? Hum, por acaso o parado está na minha agenda? Gay. Cris Brasil. Cris Brasil. Eu acho que vai ficar curtinha essa. É, eu acho que vai ficar curtinha. Pode colocar ali, é, parar por acaso está na minha agenda? Por que estamos parando? Parar por acaso está na minha agenda, hein? Por acaso o parado está? Por que estamos parando? Por acaso o parado está na minha agenda? É, o lugar onde as boas energias da Terra da Esperança convergem, como um rio subterrâneo de felicidade. Logo eu vou resolver isso. Tá, vamos tentar. Uma semente do mal plantada aqui nesse lugar vai transformar quilômetros dessa beleza horrível na... Uma semente do mal plantada aqui nesse lugar vai transformar quilômetros dessa beleza horrível na... Blasterlândia! Ativar a perfura 3 eletromágica! Carregar o lançador de semente! Ativar a perfura 3 eletromágica! E aí Eu decido com o buraco estiver fundo o bastante, E eu lanço a semente! E aí Eu decido com мі Currentden Lafarandade! Aquela revenda está passada em seguimento da universidade que Ok G charisma kali generously Após a nossa Aiken Textilet忍 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto